Então pessoal, você está no canal Manual de Sobrevivência do Homem. Nós estamos no nosso quadro, que gostamos muito. Esse quadro todo especial. Está aqui o nosso boneco. Boneco guerreiro. Vou limpá-lo. E hoje nós vamos falar sobre Ciar. 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 Acho que essa é a pronúncia mesmo. O Ciar é uma poesia. É uma poesia de origem das culturas árabes. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre isso. Vamos utilizar o chefe de EPT e o Google. Está aqui. Nós já fizemos a primeira pergunta. Acho que vocês estão curiosos. Eu também estou. Quero saber tudo sobre esse assunto. Esse assunto é interessantíssimo. Por que esse Ciar está em alta nas buscas de pesquisas? O que há de interessante nele? Nessa poesia? O que nós vamos descobrir com esse estudo? Fique até o final do vídeo e você saberá. Esse é um quadro que eu mais gosto do meu canal. Faço ele com toda a minha paixão, porque eu gosto de pesquisar, saber, ir a fundo, compreender. Eu sou o Alisson Ricardo de Freitas. Você está no canal Manual de Sobrevivência do Homem. Então vamos à nossa pesquisa. Fizemos aqui ao chat de EPT, Inteligência Artificial, a primeira pergunta. O que é Ciar? Eu acho que é essa Ciar. Não sei a pronúncia direito. E por que está em alta nas pesquisas do Google Trends? É uma forma de poesia popular que tem origem nas culturas árabe, persa e indonésia. Mano, quando eu leio aqui, ó, persa, árabe, eu já quero saber como que é essa cultura, mano. Tradicionalmente é composta por versos rimados e métrica fixa, geralmente cantados ou recitados de forma melódica. Olha que legal. É uma música de poesia. Os temas abordados no Ciar podem variar, incluindo assuntos religiosos, históricos, sociais e pessoais. Quanto à popularidade do Ciar nas pesquisas do Google Trends, não tem acesso. Ah, estou falando que não conhece disso. Ah, beleza. Não sei porquê. Mas só sei, galera, que se está em alta e a gente tem que pesquisar isso. Quer ver? Eu vou fazer outra pergunta. Você tem mais informações sobre Ciar? Você tem mais informações sobre essa poesia? Vamos ver a resposta dele. Está meio lento hoje. Quando ele está lento, fica complicado. Vamos dar uma pesquisa, então, na cultura árabe, persa e indonésia. Vamos lá no Google. Enquanto ela está pensando aí, achando que esse chat de AVT vai abandonar a gente hoje. Culturas. Vamos lá. Fiquei curioso. Você ficou curioso para saber sobre essas culturas? Tem aqui, ó. Diferença sobre essas culturas. Ciaria já tem uma imagem. Nós adoramos imagem. Coloquei essa imagem. As construções meio assim, com esse pingo aqui, ó. Para começar, eu preciso fazer uma distinção básica. Árabes, curdos e turcos. Vamos saber. Beleza. Persas são grupos étnicos, enquanto chiítas e sunitas são seguidores de correntes do islamismo. Beleza. Nem todo muçulmano é árabe. Nem todo árabe é muçulmano. Os árabes são o maior grupo étnico do Oriente Médio. São a maioria no Egito. Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, nos países da Península Arábica e nos territórios sobre autoridade palestina. Também estão presentes nos países do norte da África, reunindo a todo 415 milhões de pessoas. Nossa, muita gente, hein? O grupo é originário da Península Arábica, de onde se espalharam a partir do século VII. Bacana. Vamos ver uma... Vamos ver fotos de árabes. Quero ver... Gosto de fotos. Vamos ver aqui. Fotos de árabes. Eu acho a cultura muito interessante. Ah, aqui tem... Esse aqui, ó. Eu até sigo ele. Esse aqui é um... Acho que ele é um... Um príncipe, será? Eu tenho ele no Instagram, não sei o quê. Eu acho que ele é um príncipe. Não sei o nome dele. Nomes árabes. Ah, aqui é o Instagram dele mesmo. É uma cultura muito legal, né? Olha aí as fotos dele. Eu curto demais a cultura árabe. E as roupas. Tá vendo esse turbante aí? Legal. Os árabes estão... Beleza. Já estamos no Pinterest. É isso aí. Árabes. O Google nos mostrou este exemplo aí. Vamos para os turcos. Aqui é uma pesquisa, galera. Eu não... Não sou expert. Nós estamos pesquisando. Será que esse pessoal aqui é turco? É isso? Eu não vou clicar em nenhum. Homens turcos. Homens turcos. Homens da Turquia. E assim vai nossa pesquisa. Não tem nada. Só aqueles lá que eu nem sei se são mesmo. Vamos voltar aqui. Vamos voltar o chat de PT. Que ficou raciocinando um pouquinho. Não falo nada sobre essa poesia. Tá lento. Então a gente ficou aqui. Nas culturas. Árabe, persa e indonésia. Vamos ver. Cultura persa. Cultura persa. De um assunto a gente já vai para outro. Como era a cultura do povo persa? Isso aqui é segundo o Google, né, galera? Os persas viviam da agropecuária, da mineração, do artesanato e dos impostos cobrados aos povos subjugados. Eu quero no tempo de hoje, né? Porque é antigo. Aí o mapa... Aproximar vocês. Ah, vocês estão bem próximos aí já. Tá aí. Arábia, Babilônia... Os persas se estenderam por um largo território. Dentre as suas conquistas destacamos a Babilônia, o Egito, os reinos da Lídia, Fenícia, Síria, Palestina e as regiões gregas da Ásia. Ali é um campo de guerra, né, galera? Estão ali em constantes guerras. Aí, os árabes, persas. Eu quero saber onde fica a Pérsia atualmente. Vamos ver se ela existe. Onde fica a Pérsia atualmente? Irã. Os persas constituíram uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. A Pérsia se localizava principalmente ao leste da Mesopotâmia. Mesopotâmia. No atual território ocupado pelo Irã. Que era chamada de Pérsia até 1935. Então, galera, nós já fizemos uma incrível descoberta aí que eu não sabia. Não sei se vocês sabiam. Talvez vocês também não são historiadores. Mas eu gosto de ir de a fundo no assunto. Então, a Pérsia hoje, a antiga Pérsia, hoje é o Irã. Quero ver umas fotos do Irã aqui. A gente vai de um lugar para o outro e tal. Sem problema. Olha. Aproximar vocês é que coisa bonita. Não sei lá, não sei se a cultura me fascina. Olha. Olha que trem bonito, mano. 28 fotos que mostram a beleza desconhecida do Irã. Vamos ver isso aqui. Isso aqui. Começamos lá pelos poemas, né? E agora a gente já está pesquisando os países. Deu pau aqui, então. Sai fora. Peço aspirar. Sai fora. Não, não quero você. Vou voltar para o Google. O chat GPT não está bom. Não está funcionando. É porque a gente usa a versão gratuita, cara. Talvez a paga deve ser melhor. Tem um chat GPT. Nós ficamos órfãos. Fotos do Irã. A gente estava lá no Irã. O que a gente veio fazer aqui, galera? É porque... Está aí. As imagens. Pode ter direitos autorais. Está. Beleza. Nós não teremos. Está aí. Locais bem lindos, né? Será que isso aqui é um mesquita? Olha. Que lindo. Vamos ver. Tudo. Queremos ver tudo. Imagens. O que fazer no Irã? Roteiro de viagem. Oito razões que vão. Está dando para ver aí, galera? Estão aí conectados. Essa aqui é a bandeira do Irã. Vamos ver. Olha. Bandeira bonita. Nossa. Gostei. Olha. Que lindo. Esse verde com... Com branco e vermelho. A gente não conhece, né, galera? Um outro país. Um outro futuro. Me perdi. Está aí a bandeira. Vamos ver o Irã no mapa. Está aqui o Irã. Irã do lado do Iraque, da Síria, da Turquia. Turquia. Está aí tudo misturado. Arábia Saudita. Arábia Saudita. Emirados Árabes. Paquistão. Afeganistão. É o Oriente Médio. A gente não conhece nada do outro país. Está aqui, olha. O mapa mundial. Estão bem aqui, acima da África. Do ladinho aqui da Europa. Então, voltemos para nós. Vamos voltar aqui. Então, galera, a gente está aí pesquisando sobre as poesias, mas das poesias nós constatamos que elas vêm desses países aí. Vamos voltar lá no chat do chat. Ah, aqui, olha. Está aqui, enfim, nos respondeu. Você tem mais informações sobre essa poesia? Um minuto, vamos retornar. Origem de disseminação. O Siai, não sei a pronúncia, tem origem nas culturas árabe, persa e indonésia. Nós já estudamos a Arábia, nós estudamos um pouco a Pérsia, que hoje é o Irã. E não estudamos ainda a Indonésia, vamos estudar. Acredita-se que tem se desenvolvido durante os períodos islâmicos dessas religiões. Ao longo do tempo, o Siai se espalhou para outras partes do sudeste asiático, como Malásia. Ah, eu estava falando da Malásia mesmo, Singapura e Brunei. Características literárias. É composto por versos rimados e possui uma métrica fixa. Ah, eu quero saber o que é métrica fixa. Métrica fixa. O que é? Sou curioso, então eu tenho que ficar perguntando. Enquanto ele responde aí que está lento. Cada estrofe normalmente tem um número fixo de versos. Ah, isso aqui é um padrão rítmico. É tipo uma cantiga, né? Termos abordados. Pode abordar uma ampla variedade de temas. Alguns exemplos incluem histórias religiosas. Deve ser tipo aquelas cantigas ali que você vai colocando o que você quer nela, né? Significado cultural. Desempenho em papel importante. Olha aí, galera. Presta atenção. Na cultura dessas religiões. É importante para eles, né? Eu queria entender mais. É usado como uma forma de expressão artística. É a arte. É pura arte para eles, né? O CIA também é frequentemente recitado ou cantado durante eventos sociais, casamentos, celebrações religiosas. Influência na literatura. Teve uma influência significativa na literatura da região. Ele inspirou a criação de várias outras formas poéticas. E, frequentemente, incorporado em outras formas de escrita, como romances e peças teatrais. É importante ressaltar que essas informações são uma visão geral. É sempre... O chat de EPT sempre faz esse alerta aí. Agora, galera, a gente vai estudar a Indonésia. Copiar. É um estudo ali, rapidinho. Entendeu? Bem tranquilo. Indonésia. Nossa! Que isso! Meu Deus! Olha essa imagem. Vou aproximar para vocês. Eu gosto de ver um pouco das imagens. Olha que lugar lindo, maravilhoso. Indonésia. Um paraíso dentro e fora d'água. O Onimari. Mergulho e aventuras em Ubatuba. Quer ir ser na Indonésia? Na Indonésia. Ubatuba na Indonésia. Nossa! Que lindo, hein? Vamos ver esse dragão aqui, galera. O que fazer em Indonésia? Melhores dicas. Pedido. Olha que dragãozão. Escada aí, ó. Escada muito louca. Olha que escote da hora. Olha, deixa eu ver esse aqui. Nossa, deixa eu ver. Tá aqui o nome. Mas é um nome tão complicado que eu não entendo. Sem nem pronunciar ele. Olha. Ah, vocês não estão com vontade de visitar aí, não. Só de eu ver essas fotos e eu... É porque eu sou curioso, mano. Fico querendo visitar. Indonésia tá aí, ó. Timor-Leste, Tailândia, Malásia aí. Malásia. A gente tem que estudar a Malásia também, galera. Mas prefiro ver só as fotos. Bandeira. Bandeira da Indonésia, olha. Não sei por que eu curto tanto bandeira. Não sei. Não curte, não? Não. Eu sou apaixonado por bandeira. Parece que é um significado. Traz a tona. Nas cores. A Indonésia é um arquipélago que fica no sudeste asiático. O destino é cobiçado por inúmeros viajantes. Pois é considerado um paraíso cheio de cultura e paisagens paradisíacas. A bandeira da Indonésia, conforme conhecemos hoje, foi hasteada oficialmente na Declaração da Independência da Indonésia em 1945. Todo país era escravo de um outro país, né, galera? Ela é formada por duas cores, vermelho e branco. Há três explicações para o uso dessas cores. A primeira é que elas já eram utilizadas desde o Império do Majapá. Não sei pronunciar esse nome. No século XVIII. A segunda explicação é que o vermelho faz alusão à mãe terra e o branco ao pai céu. Terra e céu. O capital da Indonésia é Jakarta. A população do país é de 237 milhões de pessoas. Bacana, mano. Tem inúmeros atrativos naturais que fazem valer a pena conhecer a ilha de Bali, os templos de Borodudur, as ilhas de Sulawesi, Bunaken e das Flores. Bacana demais. É, eu acho que o nosso estudo vai ficando por aqui, né? Então, galera, nós estamos aí encerrando o nosso estudo. Ah, não. Calma. A gente tem que estudar Malásia. A gente não pode sair daqui sem estudar Malásia. Malásia. É da onde surgiu essas poesias aí ritmadas. Nossa. Olha aí. Vamos aproximar para que vocês vejam. Isso. Aí. Eu gosto dessas estátuas. Olha o tamanho dessa estátuas. E olha a escada aqui. Essa escada aqui é o tamanho das pessoinhas aqui. Olha essa estátua que maravilhosa. Batuqueios. Malásia. Aí o pessoal gosta de tirar foto nessa estátua aí. E olha a escada aqui com tchau. Amar... ... ... Amém. 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 Amém.